A nossa vontade, às vezes, queridos, é ir lá na casa daquele que nos difamou, é ir lá na casa daquele que nos fez o mal, tirar satisfação, tirar limpo. Não, eu vou lá tirar limpo, ou seja, eu vou lá bater boca com o diabo, eu vou lá discutir com a... Irmãos, primeiro, a tua luta não é contra a carne e sangue. Por que você está odiando tanta pessoa, sendo que a tua luta não é pela pessoa, não é contra ela. A tua luta é contra quem está na vida dela. Olha o que diz a palavra de Deus, segundo a primeira tesalonicenses 2,15. Vê de que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem. Nós não podemos pagar com a mesma moeda. Está com vontade de tirar satisfação? Não vá. Porque a justiça, até porque a justiça não vem de mim, não vem de você, a justiça vem do Senhor. E quando você entrega nas mãos do Senhor, ô meu irmão, pensa que a justiça vem rapidinho. E você, o melhor de tudo, é que você vai ver aquela pessoa que te fez o mal, tendo a recompensa dela sem você ter precisado pôr a mão. Sem você ter precisado pecar, sem você ter precisado passar por cima da Bíblia pra ir lá. Olha que maravilha. Toma quieto seu coração, descansa. Tá pensando que Deus não tá vendo que a gente fez o mal? Tá. E a justiça vai vir dele. Compartilhe, dê o seu like. E a justiça vai vir dele. Tchau.